Olá meus amigos e minhas amigas, convidando vocês aqui debaixo, saindo aqui da casa, da frente da casa da dona Neuza Moral da Caipira, convidando vocês para mais um vídeo, vídeo de hoje compartilhar com vocês Alguns dos momentos que vão viver aqui hoje, como hoje é dia das mães E aí cada um está preparando alguma coisa, um bolinho, e daí os filhos chegaram Veio filho lá de Santa Catarina, filho do coração, os daqui, e nós estamos por aqui gente Mas antes de tudo que eu quero falar para vocês, convidar quem estão chegando agora, que não são inscritos, a inscrever, ativar o sino das notificações Comentem, compartilhem, vão dando aquele like aí, vão compartilhando o vídeo da dona Neuza e vão dando um like aí, viu gente E nós estamos aqui, um dia lindo de sol, maravilhoso, pensam no dia gostoso, para vocês verem a montanha lá, como que está hoje gente Hoje eu filmei aqui de baixo, lá de cima, dá para vocês verem melhor, olha E nós estamos aqui, quero compartilhar um pouco de que vai acontecer Nós vamos daqui a pouco almoçar, aí depois do almoço a gente sempre reveza um almoço A gente faz o almoço na casa da família aqui do lado, que são as nossas duas famílias aqui, né Então uma família lá, a gente almoça lá, e daí a gente às vezes a janta aqui, ou outras vezes a gente toma um café aqui E janta lá, e assim a gente vai, é uma família, somos uma família em Cristo, mas graças a Deus estamos sempre fazendo as coisas tudo junto E eu estou aqui preparando um bolo de banana, falou que ele ia passar, para a gente levar para tomar o café Depois, o lanche da tarde, depois do conto de jovem Quero ver se eu mostro para vocês um pouquinho lá hoje, como que vai, o povo, se tiver oportunidade Quero ver se eu consigo mostrar para vocês, tá, como que vai ser lá, nós chegamos na igrejinha, no morro O nome da igrejinha lá é Morro Grande, o lugar a gente vai, dá uns 20, 22 quilômetros daqui, da onde a gente mora Vamos lá para vocês verem como é que está o bolo já E o povo está ali preparando o almoço, que daqui a pouco a gente vai almoçar Eu estou aqui, gente O bolo está ali no forno, ó O bolo está fazendo para levar, porque lá eles, todo domingo, depois do conto de jovem, ou no sábado, na janta, sempre eles oferecem alguma coisa Então a gente está fazendo cada um hoje, eu estou fazendo um bolo de banana para levar Deixa eu ver aqui Gente, o bolo aqui da Dona Onesa, o bolo, o forte da Dona Onesa é bolo de banana Porque tem bastante banana, então sempre estou fazendo de bolo de banana E daí quero compartilhar um pouquinho de cada coisa para vocês como vai ser nosso dia das mães É tudo muito simples, mas nós estamos, eu estou feliz porque um dos meus filhos, como vocês sabem, está na Europa, né O outro, passei o dia com ele ontem já Então, e hoje estamos por aqui Cafiarada do coração Hoje vou passar o dia com os filhos do coração, entendeu? Mas estou feliz, graças a Deus, está com saúde Estamos todos juntos, sempre unidos aqui, né Que Deus venha abençoar o nosso dia, né Daqui a pouco nós vamos almoçar Vamos ver se eu consigo mostrar alguma coisa para vocês lá Acompanha no vídeo aí para ver quanto vai ser o nosso domingo, dia das mães À noite vai ter aqui uma surpresa, vai ter alguma coisa Vocês acompanham, eu quero ver se eu mostro alguma coisa, tá bom, gente? Vamos ver, gente, o almoço, como que está o andamento do almoço aqui, ó O almoço vai ser aqui Na casa da Dona Rose Será que é o doutor mesmo? Será que é o doutor mesmo? Será que é onde tem maquia para lavar? Um feijãozinho Uma arroz Uma carninha de porco E uma coca gelada Uma coca gelada e uma salada Amém, ô meu Deus, passa para mim, eu creio Eu preciso Ô Deus Gente, vem Adeus Amém Não se pocamente Não se poca, não se poca clica Melhor Não se poca Portanto, vem Se pode Se pode Goste Vecinho Cadê o diácono? Eu sou assim, ó? Não, tu tá sendo verdade. Deixa o preço da isso. Ah, não foi da palavra. Eu vim gravar. Meu Deus, comunhão santa. Tem que ter uma câmera médica. Tem que ter a irmã da mídia, né? É. O povo todo aqui. Meu Deus. Papézinho. Meu Deus. Não, é café. É com a boratita. Aham. Eu tô com a missão de gravar, então. Eu vim gravar. Meu Deus, comunhão santa. Não, não é café. Não, não é café. Eu vim gravar, né? Tem que ter uma câmera médica. Tem que ter a irmã da mídia, né? O povo todo aqui. Meu Deus. Papézinho. Meu Deus. Não, é café. É com a boratita. Aham. Eu tô com a missão de gravar, então. Não, não é café. 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 As mãozinhas fora de luz que querem se achar na hora da oração. Oh, meu Deus. Eita glória. Deixa eu ver até o dia e a data que foi fabricada essa manga. Chegando de pertinho, senhora. Olha que delícia. Olha que delícia. Meu Deus. Meu Deus. Comunhão santa essa salada de fruta. Gente, vocês vão entrar, vão ficar aí no portão. Santo Deus. Meu Deus. As formiguinhas estão vindo. As formiguinhas estão chegando. E o valor... As formiguinhas estão... As formiguinhas estão chegando. As facturas estão acabadas ali no portão. Assim, se arrisca. As formiguinhas está chegando. Deponjinhas este ano. As formiguinhas... As que precisam achar no portão. Que cuidem das no portão. Tão toathers ao mit Venham. Re supportado para seus homens e Alexi. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto